Capítulo especial Mestre Assombrio Se você está interessado apenas como Gestion Gray foi com Ana, por favor, ignore este capítulo. É sábado, mas tenho muito trabalho para passar. Leila está preparando o nosso almoço. Eu tenho que passar por cima de alguns sinuosos esquemas de telefones celulares. Eu quero tornar a tecnologia de comunicação disponível para lugares onde a energia não está prontamente disponível. Mas, há uma falha, e isso está me deixando louco. Eu gosto que as coisas sejam feitas em tempo hábil. Quando eu quiser, não quando minha equipe de engenharia se une. Alguém será demitido por isso. Isso é incompetência. Eu saco meu BlackBerry e ligo para o chefe de equipe de engenharia. Ele responde ao primeiro toque. Sim, senhor Gray. Como posso ajudar? Warren, isso é incompetência. Eu queria que este projeto do telefone celular estivesse completamente livre da necessidade de carregamento. Vocês não eliminaram isso, senhor Gray. Os telefones ainda têm que ser carregados pela eletricidade. Pelo menos uma vez por semana. Nós apenas não poderíamos eliminar isso, senhor. Resmunga em voz fraca. Aqui está o meu problema. Eu contratei a sua equipe para eliminar a dependência à rede de energia. Ele deve ter a capacidade. Sim. Mas não há necessidade e dependência. Eu lhe disse os problemas com ele. Queremos que esteja disponível em locais onde não há fonte de energia imediata. Ele deve ser capaz de passar semanas sem carga. Dessa forma, ele pode estar disponível para as pessoas em pontos remotos do globo. Ou para os andarilhos, viajantes, soldados também. Como você espera que eles carreguem o telefone e se exige ligá-lo em uma fonte de energia? Devem eles ligá-lo em suas bundas? Eu quase posso senti-lo recuar no telefone. Claro que não, senhor. Ele mal consegue pronunciar totalmente. Eles ainda precisam de algum tipo de fonte de energia. No entanto, Warren, eu contratei você e sua equipe para resolver exatamente essa questão. Carregar o telefone por cinco anos adiciona quilos de couro para a atmosfera. Mas, senhor, isso é menos da metade do que um único litro de gasolina produz em seu carro. Ele volta presunçosamente. Ouça-me, idiota. Não há bilhões de carros na América do Norte. Mas há bilhões de carregadores de dispositivos portáteis somente nos Estados Unidos e que vai chamar eletricidade suficiente para gerar bilhões de quilos de emissões de carbono. Vai tentar me pegar, querido. E você supostamente deveria ser um engenheiro de energia limpa. Eu digo fervendo de raiva. Eu entendo, senhor. Diz ele repreendido. Eu quero saber quando você e sua equipe pode resolver o problema. Eu não estou perguntando se você pode. Mas quando você pode. Eu não posso ter a incompetência de uma equipe de engenharia que trabalha para mim. Podemos não ser capazes de torná-lo completamente independente de algum tipo de fonte de energia. Senhor, ele diz em voz mansa. Eu quero tempo de carregamento limitado a uma hora, uma vez por mês. O resto deve depender do seu desenrolar. Este é o seu objetivo. Trabalhar para isso. Eu quero esquemas periódicos melhorados e amostras de trabalho, uma vez por semana. Faça isso. Se eu não encontrar modelos melhorados dentro de semanas, sua equipe está demitida. Entre em contato com sua equipe de merda. E deixe-os a par. E eu quero vê-los na terça-feira. Este não é um pedido. É melhor vocês estarem preparados. Sim, senhor. Ele diz preocupado. E eu desligo. A raiva fervendo por meus poros. Eu corro as duas mãos nos meus cabelos. Exesperado. Eles tiveram seis meses e isso é o melhor que conseguiram. Eu quero distribuir essa tecnologia. E eu pago essa equipe um salário elevado. Muito dinheiro para suas pesquisas e eles me dão um trabalho meia bunda. Enquanto encaro os esquemas novamente. Há uma batida na minha porta. O que? Eu rosno. Leila entra olhando para baixo. Ela parece adorável em sua camisola de cetim. Fale. Eu digo. O almoço está pronto mestre. Diz ela em voz baixa. Vem aqui. Leila. Eu digo. Eu preciso aliviar esta tensão e me livrar dessa raiva. Ela se aproxima de minha mesa lentamente. Sua cabeça ainda baixa. Você pode olhar para mim Leila. Eu digo baixinho. Ela olha. Seus olhos castanhos são iluminados com alguma emoção. Nós vamos almoçar mais tarde. Eu digo puxando-a. Em seus dias aqui no escala. Ela não usa roupa íntima a menos que eu instrua assim. Então. Agora eu sei que ela não tem nada embaixo de sua camisola de cetim. Os longos cílios de Leila tremulam enquanto ela levanta os olhos castanhos para mim. E eu posso sentir seu coração batendo rapidamente quando ela encontra o meu olhar nervoso. Ela está esperando um castigo hoje por seu comportamento repugnante na noite passada. Minha expressão é escura, mas impassível. Ela umedece os lábios com a língua instintivamente. E eu pego seu rosto entre as minhas mãos e os meus lábios descem em cima dela capturando-os de forma eficaz com os meus. Enquanto eu mudo meus lábios nos dela, minha língua se lança em sua busca. Sua resposta é automática, mas suas mãos ficam de cada lado como ela é aconselhada a nunca mais me tocar sem a minha permissão. Apenas seus lábios e sua língua trabalham sua mágica. Ela fecha os olhos e molda seus lábios nos meus. E por um breve momento, ela se perde e suas mãos chegam ao meu peito furtivamente acariciando e enrolando em meu cabelo no peito e arranhando. Eu imediatamente recuo e afasto-a como se eu estivesse encharcado e incendiado. A bile sobe na minha garganta. Minhas mãos vão para o meu peito automaticamente como se para apagar o fogo. Tremo com nojo. Leila parece surpresa com a minha reação. Me desculpe mestre. Eu esqueci. Diz ela. Silêncio. Eu ladro. Ela está repreendida. Mas isso vai exigir punição por violar o meu limite rígido. Ela não esqueceu. Ela está comigo há oito meses. Eu passei as regras no nosso primeiro encontro. Ela também não é uma nova sub. Ela sabe o que fazer e não fazer. Os meus limites brandos e rígidos muito bem. Eu ando ao redor dela. Sua cabeça baixa. Com as mãos de cada lado. Eu me aproximo dela. E com o dedo indicador. Eu levanto sua cabeça. E forço a olhar nos meus olhos. Meus olhos estão ardendo de raiva. Ela endurece sobre o meu olhar rígido. E como se ela estivesse deixando seu corpo. Seu olhar se torna sereno. Aceitando o que está por vir. Eu empurro em cima da minha mesa entre os esquemas de telefone celular. E planos de negócios. E coloco minha mão plana nas suas costas. Pressionando-a para baixo sobre a mesa. Enquanto minhas pernas abrem suas coxas. Seu sexo depilado está se abrindo como uma flor e expondo o buraco apertado. Eu bruscamente insiro o meu indicador e o dedo médio. Pressionando em seu sexo. E avanço-os ao longo de suas dobras com o meu toque especialista. Os lábios de seu sexo já incharam em resposta. E ela involuntariamente empurra seus quadris para cima. E eu tiro a minha mão quando ela encontra o ar vazio. Você já está molhada. Eu digo. Não é uma pergunta. É uma afirmação. Mas ela responde. Sim, mestre. Para você. Você não está autorizada a falar. Leila. Eu abaixo. Leila vem tentando violar as minhas regras recentemente. Ela está fazendo insinuações de seu desejo de obter mais de nosso acordo. Eu não faço mais do que foder. Esse é o nosso combinado. Tenho apenas anos. Tenho interesses singulares e metas. Meu negócio e minha liberdade são as minhas prioridades. Não minhas subs. Eu amo a minha autonomia. Eu não tenho nenhuma intenção ou interesse de me envolver com emoções ligadas com relacionamentos. Eu não sou corações e flores. O amor é para otários. O mesmo objetivo final pode ser alcançado sem a conexão emocional. O relacionamento dom barra sub permite que você ignore todas as vulnerabilidades que o amor dá ao destinatário. Eu previlei-la muito bem. E as minhas regras são claramente definidas. E nunca de ser violada. Eu estou sempre no controle. Ela, no entanto, vem tentando empurrar seus limites de forma descrita. Leila, que tem sido uma grande sub no início. Agora ela está abrindo caminho para punição. Pelo menos uma vez por semana. Um pouco de cada vez. Como ela fez. Eu me inclino em seu ouvido e digo. Você não deve alcançar a satisfação. E você certamente não está autorizada a gozar sem a minha permissão explícita. Leila. Até novo aviso. Você entende o seu castigo? Ela está silenciosa, dócil e sem expressão. Eu esbofeteio forte sua bunda enquanto ela dá um ligeiro grito. Silêncio. Você entende o seu castigo? Eu pergunto. Responda-me. Sim, mestre. Eu entendo. Ela respira. Bom. Eu vou te amarrar e foder você forte na minha mesa. E você não pode gozar. Entendeu? Sim, mestre. Ela respira com seus olhos arregalados. Eu pego meu cinto, envolvo-o em torno de seus pulsos, eu a coloco na minha mesa de costas, estendendo-a por todo o caminho, e puxo o restante do cinto através do ornamento da mesa pesada. Ela está esticada e tensa, mas as pernas ainda tocam o chão. Leila parece deliciosa com o corpo alongado e a curva de seus quadris está exposta. Eu empurro minha masculinidade crescente mais acima no seu sexo, embora eu ainda esteja totalmente em meu jeans enquanto as minhas mãos apertam os globos de suas nádegas. Ela tenta arrancar suas mãos, mas eu balanço o meu dedo para ela. Só vai contê-la contra a correia e só vai piorar a dor. Eu desaboto o meu jeans e abaixo a calça. Eu deslizo o meu comprimento mais para dentro dela, estirando e enchendo-a completamente, e todo o seu corpo reage à pressão. O sexo de Leila se aperta em torno de minha masculinidade involuntariamente, e a cabeça do meu eixo nada com sobrecarga sensorial e a excitação dela pisca em vida. Não goze. Eu digo com os dentes cerrados, perfurando seus olhos enquanto eu bombeio dentro dela. O atrito causado por cada curso aumenta o prazer que ela está sentindo, e eu a vejo apertando os dentes para prevenir-se de gozar. Ela está puxando suas mãos para causar dor a si mesma para contrabalançar o prazer. Suas pernas apertam em torno de mim. Ela está gemendo enquanto eu estou cavando para dentro dela, segurando seus quadris. O sexo de Leila é suculento, e cada um dos meus impulsos faz com que sua bunda salte com impacto. Finalmente um gemido grave quebra através dela, enquanto eu bombeio dentro dela e meus testículos repetidamente batem contra ela. Ela puxa seus braços como uma masoquista, como eu sei que Leila gosta muito de dor. Ela trai e puxa contra mim com as pernas. Droga Leila! Pare! Estou tentando! Mestre, diz ela entre sua dor e prazer, a respiração carregada. Meus golpes aumentam rapidamente, e eu sinto que o corpo de Leila se dissipa em uma infinidade de sensações e ela goza enquanto eu me esvazio dentro dela. Ela parece envergonhada. Eu a amaldiçoou. Porra! Porra! Eu lhe disse para não gozar. Leila fecha os olhos, e ela morde com seus dentes puxando fortemente seu lábio inferior para tentar parar os tremores restantes da sensação que se espalha em seu corpo. Eu vou para o topo da mesa e desato o cinto de seus braços. O almoço será mais tarde hoje. Eu quero que você vá para o quarto de jogos. E espere por mim, eu digo. E ela sabe o significado. Sim, mestre. Ela responde. Ajeitando sua camisola de cetim, ela espia para fora do meu escritório. Sendo uma experiente submissa, Leila sabe que a negação do orgasmo é uma forma padrão de punição. Ela sabe como controlar seus impulsos. Mas ultimamente, ela está tentando me forçar a tomar a decisão de fazê-la minha namorada. Eu não namoro. Eu nunca namorei. Nunca irei namorar. Eu gosto da minha autonomia. Eu gosto do meu controle. E eu gosto da minha vida permanecendo desta forma. Eu, como mestre do meu próprio destino. Eu fecho meus olhos. Minha respiração lentamente se acalmando. Eu não esqueci o fato de que Leila tentou furtivamente ir para minha cama da noite passada. Eu estava tendo outro pesadelo. E isso não me fez sentir-me melhor quando seus braços começaram serpenteando ao redor da minha cintura. No meio da noite, fazendo-me pirar. Eu rolei tão rapidamente de seu contato que eu caí no chão. Ela não foi punida por isso ainda. E isso são dois golpes contra ele em menos de horas. Eu não posso não renovar nosso acordo no final do nosso termo. Ela está se tornando implacável. Apesar das punições. O fato de que Leila gosta de dor não está ajudando a melhorar o seu comportamento. Como uma viciada em drogas a procura pela próxima dose. É por isso que eu não a puni ontem à noite. Apesar de sua transgressão. A maioria das pessoas, até mesmo surbes para esse assunto percorreria um longo caminho para evitar a dor. Para evitar a punição. É por isso que as sociedades funcionam melhor. Porque as pessoas têm medo das consequências. Eu respiro profundamente. Eu decidi a forma de punição. Eu vou para o meu quarto e meu closet. Mudando meu jeans desgastado. Dominador. Eu faço o meu caminho para o meu quarto de jogos. Quando eu atravesso o limiar para o quarto. Eu me transformo no dominante total que eu sou. Leila está nua sentada sobre os calcanhares. Com as mãos espalmadas em suas pernas. Sua cabeça está baixa. Sua respiração superficial. Completamente dócil. E sem expressão. Eu vou para as gavetas onde guardo alguns dos brinquedos. Escolho as algemas. Deito-as no sofá. Então eu caminho casualmente de volta para Leila e fico diante dela. Você pode olhar para mim? Leila. Eu digo. Seu olhar sereno me olha. Com expectativa. Você sabe por que você vai ser punida? Sim. Mestre. Ela responde. Por que? Então. Diga-me. Eu desobedeci as suas regras. Você está sendo punida por quê? Você não apenas desobedeceu as minhas regras. Você continuamente desobedeceu a mandatos simples. Você tem sido uma sub por anos. Você sabe o que fazer. Se você não consegue nem controlar a si mesma. Vou ter de tomar medidas adicionais para controlar você. Acima disso. Você veio para a minha cama sem ser solicitada. Esse é o meu limite rígido. E isso é uma transgressão grave. Eu digo. Leila vira cabeça contrariada com a minha censura nela. Você não recebeu permissão para desviar olhar. Leila. Eu digo. E ela olha novamente para os meus olhos. Você vai ser punida. Claro. Eu digo enquanto ela absorve. Com um brilho leve de expectativa em seus olhos. Eu não quero alimentar sua necessidade de excitação. Isso não é uma recompensa. É um castigo. Venha. Eu digo. Levando-a para o couro vermelho que cobre a cama com do céu. Eu abaixo um dos suspensórios do teto sobre a cama. Eu tenho algemas de couro na minha mão. Estenda-me os pulsos. Eu ordeno. Ela obedece. Eu aperto uma das algemas em torno de um dos seus pulsos. E, em seguida, com um par separado, eu algemo outro pulso. Aperto reduzindo as algemas nos punhos e puxo de volta esticando. Seus braços estão completamente esticados. Ela vai ser incapaz de se mover a partir desta posição até que ela seja liberada. Seus seios estão levantados e os projeta para frente. Como suas costas são curvadas, seu bumbum inclina-se para fora. Eu a faço alargar suas pernas. Então algemo seus tornozelos. Qual é a palavra de segurança? Leila. Amarelo e vermelho. Mestre. Ela murmura. Bom. Por que você está sendo punida? Leila. Eu forcei a barra indo para a sua cama na noite passada. Diz ela engasgando com as palavras. É. Eu sondo duramente. E esta manhã eu tentei tocar o seu tronco. Por que foi ruim para fazer essas coisas? Leila. Porque eles eram seus limites rígidos. Mestre. Você deliberadamente procurou fazê-las de qualquer maneira? Sim. Mestre. Ela responde à medida ela aperta as mãos sobre suas restrições. Sua respiração torna-se tão rápido. Seu peito arfa com muita força. Ela parece excitada. E expectante. Como um viciado em drogas que está prestes a receber sua próxima dose. Eu tenho um chicote na mão com várias pontas finas de couro. Eu vou puni-la com isso. Golpes e eu vou transar com você com força. Você não goza. Você entende? Leila. Sim. Mestre. Diz ela com expectativa. Eu seguro o chicote para cima açoitando. Fazendo-a subir o do chicote no ar. Então aterriço duramente contra suas nádegas nuas. Os fios espalhados de couro cobrem seu bumbum e seu sexo exposto deixando vergonhas avermelhados. Ela avança para frente dando um suspiro alto seguido de um gemido de prazer. Silêncio. Eu ordeno. Eu tomo o chicote novamente e pouso mais uma vez sobre suas nádegas carnudas. Seus dedos apertam os apoios firmemente. O peito arfando para a frente. Eu faço o meu caminho para sua frente e desfiro o golpe para os seios que saltam. Leila suspira novamente. Mas ainda tem olhar prazeroso em seu rosto. Eu passo para o seu lado e pouso o outro golpe onde as linhas vermelhas aparecem em sua pele pálida. Ela só estremece. Eu tapo o chicote obviamente com força em seus seios marcando-os com linhas de picadas. E ela grita com os olhos fechados. Eu sei exatamente quanta pressão aplicar para o chicote e deixar para trás um poderoso lembrete de dor. E consequentemente sem ferir sua pele. Eu levanto o chicote acima e pouso em sua barriga. Ela tenta se mover. Mas suas restrições a mantêm no lugar. Movimento-me ao redor de seu corpo. E mergulho os dedos em seu sexo. Ela está encharcada. Excitada. Latejante. Ela não está reclamando. Ela está absorvendo e desfrutando a sensação. Essa é a questão sobre a Leila. Sua mente vai para um lugar diferente quando ela está recebendo dor. No contexto do jogo. É um grande traço e um submisso. Mas as punições têm de ser criativas para alguém que é masoquista ao limite. Eu levanto o chicote e aterriço os restantes quatro golpes ao seu bumbum redondo. Agora ostentando profundas linhas vermelhas. 10. Eu digo. E vou para trás de Leila. Posicione sua parte inferior. Bato com força sem um preâmbulo. Isto é para o meu prazer apenas. Você não tem que gozar Leila. A ponto de exclamação eu alerto. Depois de cada golpe duro contra seu sexo. Ela geme tentando suprimir seu prazer. Ela está apertando seu corpo. Lutando para não sucumbir a pressão que se amontoa espalhando-se por seu interior. Enquanto eu enfio em suas nádegas agora avermelhadas. Ela geme enlouquecido o prazer de sua dor. Ela segura as nádegas acima ainda mais para continuar a atender os meus impulsos. E ela goza em voz alta enquanto eu chego ao meu ápice. Eu desato seus pulsos depois que eu saio dela. Agora estou louco. Completamente descontente. Ela está deliberadamente tentando me desobedecer e provar algum ponto aleatório que eu não dou a mínima. Eu trago uma loção de aloe vera de uma das minhas gavetas. E aplico em suas costas. Seu bumbum. Peito e barriga. Eu não digo nada. Meus olhos são fragmentos de gelo. E ela sabe disso. Mestre. Ela diz tentando alcançar-me com sua mão. Eu mantenho meu dedo alto até ela parar de falar. Eu termino minha tarefa roboticamente. E visto minha calça. Vista seu vestido novamente. Nós vamos almoçar. Eu digo em um tom ameaçador. O medo aperta seus olhos. Mestre. Eu sinto muito. Diz ela. Não fale comigo. A menos que você devalhe-la. Você deliberadamente e continuamente desobedece as minhas regras. Venha. Vamos comer. Eu digo. Ela balança a cabeça. Sim. Mestre. E assume seu comportamento submisso baixando os olhos enquanto eu desvio meu olhar para longe dela. Eu deixo o quarto. 20 minutos depois. Estamos ambos de volta banhados em nossos respectivos banheiros e sentados na bancada. Comendo nosso almoço. Os três tenores estão cantando de fundo solimio. Por que você tem me desobedecido deliberadamente nas últimas semanas? Ela encolhe os ombros em resposta. Fala Leila. Ponto de exclamação. Eu ordeno. Você desobedeceu e foi castigada a todo o tempo. E ainda assim. Você continua desobedecendo. E forçando os meus limites claramente definidos. O que você está tentando fazer? Ela estremece enquanto ela tenta encontrar uma posição confortável para se sentar em seu banquinho. Mas não consegue e desiste. Mestre, eu, diz ela. E para você, o que? Eu pergunto em tom ameaçador. Eu quero algo. Não. Eu preciso de algo, diz ela. E eu sou todo ouvidos. Esta coisa que você quer e precisa. Será esta a causa de sua desobediência? Ela acena com a cabeça mantendo seu olhar para baixo. Olhe para mim. Eu ordeno. Sim, mestre. Se você tem certa necessidade, é o meu trabalho como seu dom para cumprir e eliminar as deficiências em sua vida. Por que você não me disse que precisava de alguma coisa? Eu tenho tentado. Com dicas. Coisas diferentes. Diz ela. Como o que? Meu iPod muda a faixa para a ladona imobile. Posso mudar a música? Mestre. Ponto de interrogação. Ela pergunta tentando me distrair. Tudo bem. Eu atiro. Ela alivia fora do banco lentamente, estremecendo-o. E caminha para o ambiente de som do iPod. Ela muda a música para Beyoncé. Ela começa a cantando popular louca de amor. Crassin Louve de Beyoncé. Ela volta e afirma que seu banquinho para trás. Eu olho para ela confuso. Sim, mestre. Eu estou esperando. Eu digo. Ela suspira. Eu preciso. Não. Eu quero ser uma prioridade na sua vida. Mestre. Eu viro a minha cabeça para o lado. Prioridade. Como? Um significativo em sua vida. Leila. Você sabe que eu sou monogâmico em meus relacionamentos. Você atualmente é a única sub que eu tenho. Eu preciso baixar a música. Está alta e perturbadora. Eu digo. Pego o controle remoto e diminuo a música ao nível de som ambiente. Ela dá outro suspiro. Eu quero ser sua namorada. Mestre. Ela deixa escapar enquanto eu largo o garfo da minha mão. Eu me viro para encarar seu rosto dando-lhe minha total atenção. O tempo todo quando você veio invadir meu quarto. E desobedeceu todos os dias pelas quase. Últimas quatro semanas era porque você queria ser minha namorada. Sim. Ela diz. Humildemente. Leila. Eu não quero. Ou preciso de uma namorada. Nunca tive e nunca terei. Você e eu temos um contrato. Um relacionamento consensual de dom. Sub. Eu cuido de você e você cuida das minhas necessidades. Essa é a questão. Mestre. Ela diz como se fosse divulgar outro segredo. Eu conheci outra pessoa. Ela diz encontrando meu olhar. Você transou com ele? Eu pergunto zangado. Eu não compartilho minhas submissas e eu espero o mesmo delas. Não. Não dessa forma. Mas ele quer mais. Ele quer se envolver comigo. Isso é o que eu quero também. E você? Ela diz se esforçando para conseguir colocar as palavras para fora. Você não quer isso. Eu quero isso para mim. Eu quero um relacionamento. Como um casal. E você pensou? Em me oferecer a oportunidade de cumprir essa posição? Eu sou o primeiro da fila? Eu pergunto. Ela faz uma careta com avaliação. Bem, nós estamos envolvidos. Eu gostaria de ter com você. Mestre. Leila. Isso não é comigo. Eu não tenho relacionamentos. Eu transo. Eu sou um dom. Tudo que eu quero é uma sub. Se você quiser prosseguir um relacionamento com outra pessoa, eu não vou impedir você. Você merece. Mas eu gostaria que você me dissesse isso antes. Teria poupado todos os castigos. Minhas opiniões não irão mudar. Eu não estou interessada em qualquer coisa que não seja uma relação de dom. Sube com um contrato assinado. Minhas regras alinhadas e concordadas. Você tem uma cláusula de saída. Você sabe disso. Eu sei. Eu acho que eu gostaria de usar essa cláusula neste momento. Ela diz. É isso que você quer? Eu pergunto enquanto mantenho meu olhar no dela. Sim. Mestre. Eu avalio seu comportamento. Ela parece determinada. Tudo bem. Você sabe que uma vez que você sair do contrato você não está autorizada a voltar pro escala ou para a minha vida de qualquer maneira. Eu entendo mestre. Diz ela em um tom quase inaudível. O contrato está nulo agora. Você está livre. Eu depositarei algum dinheiro em sua conta para lhe resguardar por um tempo. Seu seguro saúde também continuará até que você consiga pagar por si só. Obrigada. Mestre. Ela diz desamparada. Taylor era levá-la assim que terminar de arrumar suas coisas. Se você desejar ficar esta noite, você pode. Mas avise-me. Eu digo com o rosto impassível. Eu acho que irei hoje. Ela diz. Eu concordo. Avise-me quando estiver pronta. Mestre. Ela pergunta. Não posso convencê-lo a mudar de ideia sobre nós. Não. Leila. Eu não tenho namorada ou relacionamentos. Eu só fodo. Eu digo com o rosto impassível e saio da cozinha deixando Leila sozinha olhando atrás de mim com uma expressão chocada. Hora de fazer uma pausa e encontrar outra sub. Eu digo com o rosto impassível. Eu digo com o rosto impassível.